Música 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 Quando passo você vai, todo dia, todo dia, toda hora, vai pra puta ficar, pra puta, de música, Não vem montar na sua lista Mas vem comigo não Não vem pra parar a revista Rio, 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 Rio 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 Na Mumbuca do Petró No abuso do Moção Lá no ponte menor Tira o banho de a mão Fui na cor, é bom, você não tem minha Tô me fraude, foi fio, você não vai Fio, 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 fio Fio, fio, fio Fio, fio, fio Fio, fio, fio Quando eu passo, você olha Outro dia, faz o frio Outro dia, tanta arada E faz coisa que pariu Mas eu fico, citação E guarda na sua lista Mas vem comigo não Aproveita o banho de a revista Fio, 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 fio Fio, 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 fio Fio, fio, fio Fio, 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 fio Na Mumbuca do metrô No abuso de confusão Lá no ponte menor Tira o banho de a mão Tem cachorra, com a chuva A perninha toda empada E no rote, no rote, no rote É o barco, é o barco, é o barco, é o barco, é o barco Fio, 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 fio Fio, 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 fio Obrigada. Obrigada. Obrigada.